É sobrar. Não sobra? Não é de muito sobrar. Mas o João José, magrelinho, não deve comer nada. Que isso? É magro de ruim. Não adem de nada. Comem? A gente come de tudo. Isso é a verdade. A gente gosta da parte boa, gosta da parte mais... É, porque tem Bela Gil e Preta Gil na mesma família. Lógico. Entendeu? A ceia tem que contemplar a família toda. Então tem a ceia toda mais Bela Gil e tem a ceia toda mais Preta Gil. Entendi. Porque uma é mais saudável, a outra é mais treche. E eles vão misturando. Aqui, olha que maravilha. Separa com papelãozinho, bota de um lado e outro. Não vai dar problema. Preta e Bela. Você já pode fazer os kits e deixar pronto. A pessoa já pega e vai levando.